Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu me inscrevi nesse pequeno minuto para fazer um apelo à mesa diretora desta casa, que nós vemos, viemos eu e outros deputados há tempo falando sobre o reajuste dos funcionários dessa casa. Há cinco anos se passaram e os nossos funcionários não recebem o devido aumento. Por isso nós fazemos um apelo, senhores deputados, à mesa diretora que se manifeste. Nossos funcionários são zelosos, trabalhadores, cumprem com os seus deveres e há cinco anos não recebem o reajuste. Eu acho verdadeiro absurdo. Como nós exigimos dos funcionários, nós fazemos um apelo para os funcionários cumprir com o seu dever, deputado Francisco Costa, sei que vossa excelência também é como todos os deputados aqui são defensores dessa tese, nós exigimos dos nossos funcionários, não só lá no gabinete, como também nos outros setores da casa. Mas, por outro lado, não é justo que há cinco anos, se nós fizermos o cálculo de cinco anos atrás até a presente data, a defasagem salarial e o custo de vida, a inflação aumentou muito e nada para os nossos funcionários. Por isso eu daqui faço um apelo, espero que a mesa diretora, nosso ilustre presidente, tem sido zeloso e cumpridor de seus deveres, como toda a mesa diretora, tem uma decisão já, antes do recesso se tome providência. Se for projeto de lei, que mande o projeto de lei aqui que nós vamos votar de forma pública. Eu sou favorável que nós possamos exigir dos nossos servidores públicos, temos que exigir que eles cumpram com o dever, mas também temos que reconhecer cinco... Obrigado. Obrigado.